Jejum intermitente, dieta cetogênica, isso realmente funciona? Isso é um mito? Funciona. Para cada pessoa é cada pessoa, ou cada objetivo, o que você se dá melhor. O legal é a pessoa entender o que é melhor para ela. Só vai entender fazendo. Tipo, tem pessoas que se adaptam incrivelmente ao jejum intermitente. Eu sou uma pessoa que eu treino muito bem sem comer. Se eu como, eu já fico lenta. Nossa, eu também. Então, talvez você seja uma pessoa que o jejum intermitente vai te fazer bem. Ou, às vezes, o carboidrato está te deixando lento. Aí a gente pode usar a gordura como fonte de energia. Então, tem vários fatores que dá para trabalhar. Mas depende de organismo, para organismo, e o que a pessoa se adapta melhor. Mas funciona, todos funcionam. Todos. Ah, legal. Eu achei que era meio que... Todos funcionam, mas depende para quem, para o indivíduo, né? Não tem jeito. Tem que ter um profissional do lado para acompanhar. Ou você está muito para aprender. É, e você faz os testes, né? Tipo, eu só descobri que eu treinava bem em jejum quando eu fui treinar em jejum. E não foi a primeira vez que eu fui fazendo isso. Não, opa. Hoje eu treinei para caralho. Eu estava em jejum. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Ah, hoje eu vou comer para ver se fico melhor. Aí eu ficava lenta. Aí eu vou indo. Eu me dou bem em jejum também. Eu só aprendi... Eu também só... Quando ele me passou jejum, pela parte da manhã, eu cheiei muito. Eu falei, pô, mano, mas eu vou treinar assim como eu vou morrer lá na academia. E muito pelo contrário, né? Parece que você está mais leve. Eu não sei o que acontece. Mas as pessoas têm essa parada de achar que... Às vezes você está com menos força. Às vezes você está com menos força. Mas, às vezes, a disposição é melhor. É, eu não sei. Mas as pessoas têm essa parada de achar que, ah, vou ficar três horinhas sem comer e vou morrer. Nada, né? Nada a ver. O ser humano foi criado para ficar dias sem comer. Dias sem comer. Nada a ver isso daí. Eu achava. Não tem necessidade. Você quer ganhar massa muscular? Não tem necessidade de você fazer oito refeições ao dia, não. Tem necessidade de você comer a quantidade de calorias que você tem que comer por dia. Não interessa qual horário você vai comer. Sim. Mas aquela quantidade de calorias tem que estar incluída. E quem tem aquele corpinho de Simpson, né? Que, tipo assim, barriguinha, braço fino... E está querendo... As perguntas do Guilherme são as melhores. Meu Deus, o corpinho de Simpson. O corpinho de Simpson. Qual que é o melhor caminho que essa pessoa tem que seguir para conseguir emagrecer e ganhar massa ao mesmo tempo? Procurar uma profissional, porque ela está toda errada, né? Mas tem, tipo assim, uma dieta, por exemplo... Uma de... Como que é que você falou? Centogênica. Centogênica, né? Que eu não... Como que é? Como que ela funciona? É a fonte de gordura e proteína. Então, e aí tem um tipo de dieta que ela... Tipo assim, ah, esse tipo de dieta pode servir melhor do que aquele e tal. Não. Não. Você tem que ver para cada pessoa sempre. Independente do jeito que ela está. Individualizado. Total. Individualizado. Você pode seguir a receita do bolo de alguém. Mas talvez aquilo não faça bem para você. Então, você pode, por exemplo, seguir uma dieta totalmente restrita. Que foi muito bem para uma pessoa. Ela se sentiu bem. E para você, você quer matar um. Entendeu? Então, aquilo ali não é para você. E dieta não é para ser sacrificante. E não é para te deixar nervoso e estressado. Dieta é para nutrir o seu corpo. Entendi. A resposta do Corpito, sim. E é muito isso que você falou, né? Mas, tipo assim, ela não tem que ser sacrificante. Mas você também tem que ter em mente que você terá alguns sacrifícios naquele momento. Justamente. Justamente. Você não vai deixar de comer um bolo. Por isso que é legal você ter um profissional te conduzindo. Porque ele vai saber. Bom profissional. Vamos frisar. Um bom profissional. Não aquele que só quer ibope. O bom profissional, ele vai te conduzir da melhor forma para que aquilo não seja tão sacrificante. Claro que você vai ter algumas coisas, alguns momentos que você não vai se ser oba-oba, não. Você vai ter que tirar umas coisas, colocar outras. Então, um bom profissional vai conduzir certinho com você aquilo ali. Vai conseguir conduzir. E o bom profissional não está só em montar uma dieta. É trabalhar a sua cabecinha também. Eu acho que é o principal. A dieta você segue, se você tiver uma cabeça boa. Uma outra coisa que eu aconselho as pessoas a fazerem quando estão saindo da faculdade. Estudar o ser humano. Estudar o ser humano. Porque cada pessoa tem uma forma de pensar. Cada pessoa tem uma forma de levar as coisas. Igual você falou, tem gente que quer oba-oba. Tem gente que já quer seguir a risca. Então, estudar o ser humano é legal. A partir do momento que você entende o ser humano, aí fica mais fácil conduzir. É uma ciência giganteza. É uma parada... Fácil, não. É a parte mais difícil de lidar com as pessoas, né? Mas isso é um ponto muito forte que eu tenho. Que os meus alunos não me deixam. Os meus alunos não me deixam. Eu morei no Mato Grosso do Sul. Fui embora para Goiânia. Até hoje eu tenho alunos no Mato Grosso do Sul. Ficaram online, mas ficaram. Mas por quê? Porque eu sei conduzir aqui, ó. Isso é importantíssimo, né? E às vezes você pega em umas perguntas. Porque, tipo assim, quando eu falo, tipo assim, pô, mas eu não vou comer, mas eu não vou comer hoje porque eu estou de dieta. Hoje eu não posso. Aí a pessoa fala, pô, mas eu não consigo fazer dieta. Eu vou ficar sem o bolo da minha avó e eu morro. Eu falo, tá. Mas você come o bolo da sua avó todo dia? Todo dia. Não. Então, tipo, por que você não faz? Não tem... Aí as pessoas falam, pode crer, né? É. Tipo assim, é coisas que ele já tem um preconceito em cima da... Uma crença. Então, tem crenças também. Às vezes a gente tem crença, enfim, uma familiar. Mas a gente tem crença com alimentação também, né? E tirar essas crenças é muito legal. Falar a pessoa, ensinar a pessoa que, ah, eu não consigo ficar sem beber. Mão, mas peraí. Vamos beber a cada 15 dias pra gente ver o que que acontece? Vamos tentar fazer isso? Aí a pessoa vai vendo o resultado. Aí ela vai falando assim... É, abandona a bebida. Nem há 15 dias não quer mais. Entendeu? Então é saber conduzir. Sim. Saber conduzir. A dieta não é pra tirar o prazer da vida, né? Porque, tipo assim, isso é pré-histórico, né? É extinto, né? Você comer. Você come... É extinto. Você come, querendo ou não, por prazer. Justamente. Então, tipo assim, você tá... Vou dar um exemplo. Você vai sair com a menina. Primeira coisa que você vai levar, vamos comer. Vamos jantar. Porque é um prazer. É um estímulo muito bom aquilo, né? E não quer dizer que você não vai ter aquilo. Só vai ser controlado. Controlado. É. Mas existe esse problema, né? Muita gente que faz dieta e fala... Mano, chega a hora de comer. Eu já olho pra comida e falo assim... Nossa! Não queria estar comendo. Né? Tem muita gente que tem esse problema assim. Fala... Nossa, mano, não aguento mais, velho. Tem. E aí esse tipo... A parada assim... Como burlar isso? Não burlar, mas como tratar isso? De uma maneira diferente. É... É o tal do resultado. Você dando resultado. Você só vai conseguir fazer com que a pessoa se motive quando ela tiver resultado. E ela só vai conseguir manter uma constância. Ter uma rotina quando ela tiver resultado. Então, é o que eu entrei e falei aquela hora pra vocês. Às vezes, os 20 dias ali dos 10 quilos a menos, pra certas pessoas é bom. Entendeu? Porque vai motivar ela a querer mais. Então... Entende o sentido, né? É. Entender o sentido. Totalmente. E também eu acho que vai muito de... Igual eu tinha falado pro Guilherme, eu falei... Puts, mano, eu não aguento mais ver frango. Mas... É justamente por isso. É porque, tipo assim, eu tô meio sem tempo pra poder preparar algumas coisas novas. Hoje em dia na internet tem muita coisa. Eu tava fazendo, os meninos pegam uma receita que eu faço de um bolinho. Hoje eles não ficam comendo mais chocolate. Comeu bolinho. Só agora. Ele come um salgadinho, a melhor hora que eu falei, mas... Tá suave. E eu... Para, ninguém comeu salgadinho, né? Só porque ela tá aqui hoje. Eu nunca como. Olha os episódios. Mentiroso! Mas eu acho que, tipo assim, é muito saber conduzir a dieta, né? Porque se você procurar algumas coisas... Pô, dá pra fazer bastante coisa. Dá pra você fazer hambúrguer de frango, dá pra fazer pizza de brócolis. Nossa. Um monte de coisa. Eu queria ter essas facilidades quando eu estava competindo. Eu queria ter esse conhecimento de nutrição que eu tenho hoje quando eu competia. Porque quando eu competia, só tinha um nutricionista esportivo. E tudo que você pensava em alimentação pra ser um fisiculturismo era frango e batata doce. E arroz. E ovo. Então, as minhas dietas foram baseadas nisso. Frango, batata doce, arroz e ovo. E eu odeio batata doce. Eu sempre odiei batata doce. Eu também não gosto. Então, eu ficava no ovo, no frango e no arroz. Então, pergunta se eu como frango hoje. Não come, né? Só se for frito. Entendeu? E por que que... Eu sei que é porque a carne tem mais gorduras e tal, mas... Não tem como, sei lá... Era uma cultura. Era uma cultura. Era uma cultura... Quem que trouxe a cultura do corpo bonito? O fisiculturista. E o que que o fisiculturista comprava, comia? Frango, ovo, batata doce. Porque era mais barato. Entendi. Entendeu? Então, hoje dá pra fazer uma dieta top e comer no carne. Muito. Muito. É isso que eu te falei. Eu queria ter o entendimento que eu tenho de nutrição hoje quando eu competia. Porque eu ia estar faceira. Os bolinhos da vida. Hoje em dia dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. E com a internet, né? Com a evolução do online. Hoje, tipo, você abre ali. Você tem uma receita top. Você pode estar utilizando. Eu acho que até as coisas também já estão um pouco mais acessíveis, né? Sim. Pra você manter uma dieta, já não é tão caro igual pra você manter uma dieta antigamente, né? Com certeza. Agora você pensa um fisiculturista que precisava comer um quilo de frango. Às vezes 500 gramas de frango de manhã. 500 depois na hora do almoço. Um quilo. Depois mais 500, mais 500. Dois quilos de frango por dia. Dois quilos de proteína, por exemplo, por dia. Precisava comer. Aí você ia comprar carne. Frango é muito mais barato. Então, ficou no frango. Entendeu? Então, veio essa cultura de que era frango e arroz e batata da uça. E aí ficou, né? E ficou. E ficou. E hoje em dia, se você pegar e fazer essa dieta, cara, é assim, você ter resultado. Porque realmente são alimentos maravilhosos. Maravilhosos. Mas nós nos alimentamos por prazer, né? Sim. Não dá pra manter sempre, né? Não dá pra manter sempre. Tem que ter uma... É, eu enjoei o frango. Eu adoro comer carne. Então, pra mim, se eu ficar comendo carne todo dia, eu vou embora. Eu sou carnívora também. Carnívora. A cara do Yu Yu também gosta pouco de carne, né? Nós somos paranaense. Paranaense colado no gaúcho. Meus pais são gaúchos. Então, eu nasci com o sangue da carne pingando na minha peste. Eu tava lá embaixo da churrasqueira. Como é que eu não vou gostar? Não tem como. Não tem como. Meu pai é churrasqueiro assim. Não tem lógica do churrasco do meu pai. Um churrasquinho também, pra mim. Você é doido. Como... Fala aí. Eu ia falar, já ia falar. Como que eu encaixo um churrasco na minha dieta? É. Não, brincadeira. Mas como, tipo assim, vamos supor. Eu tô fazendo a minha dieta. Tô seguindo certinho. Como eu sei que eu posso, tipo assim, hoje eu posso comer. Hoje eu vou, tipo assim, tô num churrasco com a rapaziada. Fala, pô, mano, hoje eu não vou comer, não. Ou, tipo, hoje eu posso. Tem algum padrão, alguma coisa? Tipo assim, eu não tenho um profissional. Eu faço, tipo assim, eu acompanho, faço mais ou menos pela internet ali. Tô tendo um resultado mínimo que seja. Só tô comendo por lifestyle. Eu não quero um shape perfeito, assim, sabe? Tá, mas você sabe mais ou menos a quantidade de calorias que você tem que comer? Alguma coisa assim ou não? Você tá comendo... Não, eu sou... Qualquer hora é a hora, né? E você tá evoluindo? Ah, é, não sei. É que, tipo assim, eu tô colocando uma persona, né? Você tá colocando uma persona, tá. Então vai, termina a persona. A persona tá evoluindo, fazendo isso? Tá tendo resultado. Mas agora eu não sei também se é o resultado pelo exercício só. Porque ela já tava uma pessoa, sei lá... Sedentária? Sedentária, obrigado. Sedentária e começou a praticar um esporte, você vai ter uma evolução ali. Resultado muito mais rápido. E, tipo, a partir dali, eu não sei se é isso agora que eu tô comendo, se é porque eu tô fazendo exercício ou se é porque eu tô comendo. Tem como... A minha pergunta é a seguinte. Tem como eu montar um básico pra me seguir? Tipo assim, eu não quero pegar um profissional, eu só quero comer direito. Sei lá, meu pai que tá em casa assistindo. Tem. Tem como você montar um básico. E aí você sabe... Posso complementar essa pergunta? E o que que seria um prato, assim, que a gente olha e fala assim, ó... Esse prato tá um prato legal pra você que não quer ficar fazendo dieta regrada, mas um prato bom, assim, pra qualquer pessoa comer e falar assim, ó... Comendo desse jeito, você vai estar bem alimentado. Tá. Tem como fazer isso que você falou, tá? O que que a pessoa tem que procurar? Comer coisas saudáveis. As melhores opções são... As proteínas são dos animais, né? E coisas da terra. Coisas feitas na terra. As batatas são ótimas. Então, tem como você se alimentar bem sem precisar de um profissional. Você mudando a alimentação nesse sentido, larga a fritura, larga as besteiras, diminui o açúcar, diminui o sal, você já tem um grande resultado. Pessoa sedentária, né? Depois tem que evoluir muito nisso daí. Ah, eu quero comer um churrasco, tá? Quero comer um churrasco tal dia. Tranquilo. Você vai comer aquele dia. No outro dia, você vai manter a sua alimentação saudável. Entendeu? Então, não tem porquê. Ah, não vou comer churrasco nunca na vida. Não. Aquele churrasco ali é saudável pra você naquele momento, porque tá te fazendo bem. Tá te dando prazer. Então, é saudável. Você tá se alimentando saudável. Então, o saudável não é só o que você faz regrado. É também o que te faz bem. Né? Aí você se torna uma pessoa saudável. Então, não tem como você fazer isso. O prato, arroz, feijão, né? Uma proteína, carne, um frango, um ovo, verduras, né? E salada, né? Porque daí tem os minerais e vitaminas que a gente necessita. Certo. O que não pode faltar num prato de comida de alguém? Proteína e carboidrato. Proteína e carboidrato tem que ter em todas as alimentações, todas as refeições. Todas, todas. Muita gente diminui o carboidrato achando que o carboidrato que engorda, né? Mas o carboidrato, ele é fundamental pro ganho de massa muscular. E quanto mais massa muscular você tem, mais o seu corpo, o seu metabolismo acelera e mais você queima calorias. Então, aquelas pessoas que fazem uma dieta de, vou comer salada e frango a vida toda, não faz tão bom. Ela tá prejudicando o corpo dela, porque ela tá acostumando o metabolismo dela a ser mais lento, tá? Porque você precisa da massa muscular pro seu metabolismo acelerar. Então, pra ganhar massa muscular você precisa do carboidrato. E vai criando um músculo flácido, né? Não, você vai perdendo o músculo, né? Na verdade, aí você vai ficando magro falso, que a gente fala que é uma pessoa magra, mas é flácida. Então, quando você, tipo eu, né? Como profissional. A pessoa chega pra mim e quer emagrecer, tá? Eu aumento o aporte de proteína dela, mas eu não tiro o carboidrato. Entendeu? Porque o carboidrato vai fazer que ao mesmo tempo que ela esteja perdendo gordura, ela também esteja ganhando massa muscular. E se ela ganha massa muscular, aumenta o metabolismo, acelera o metabolismo e ela perde mais gordura. Olha o processo, não é assim que vou colocar um copicola ali da sua dieta, não. Sim, pode crer. Então, pra mim perder gordura, basicamente, eu preciso entrar em um déficit. Um déficit calórico, né? Comer menos do que você gasta. Eu gasto, entendi. Comer menos do que você gasta, mas não tirando o carboidrato. O carboidrato não é o vilão, né? Não é o vilão. O carboidrato, ele é fantástico. Deixa ele aí. Só diminui ele, né? Pega um sócio pra mim, por favor, mano. Eu consigo. Tem o de laranja aí? De laranja? É. É aqui, ó. O de laranja é o meu novo preferido, mano. Eu tô tomando de tangerina. O que é isso, mano? Essa rapaziadinha aqui é boa mesmo, hein, mano? Você tá assistindo o corte, irmão? Eita, porra. Mano, esse corte é bom, velho. Se inscreve aí, mano. Na moral, que canal bom, mano. Você é louco. Papo de visão, vou até me inscrever aqui. Já se inscreve, irmão. Se inscreve mesmo, mano. Aí, você é louco. Pelo amor de Deus, tá perdendo tempo. Você já se inscreveu? Ainda não? Tá moscando. Se inscreve agora. Vai, 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 vai.